Olá, pessoal! Voltei, então, para a gente agora entrar na lei em si. A gente vai falar um pouquinho agora da estrutura dessa nova lei e da metodologia que a gente vai usar para estudar o restante dela, tá? Então, vamos lá. A lei, a gente vai comparar aqui. A lei antiga, pessoal, ela era menos organizada. Então, ela não tinha uma estrutura tão definida. Você vê lá que abriu a lei, já tem os artigos de uma vez. É uma coisa, assim, meio desorganizada mesmo. Enquanto que a nova lei, ela tem os tópicos, as sessões, tudo bem definido, então, ela é realmente mais organizada. Então, a gente vê aqui. A lei antiga, já de cara, falava do direito de representação contra ato de autoridade. Enquanto que a nova lei já começa falando de disposições gerais para introduzir aquilo que vai vir. Em seguida, ela define, já de cara, os atos que constituem abuso de autoridade à lei antiga. Enquanto que a lei nova ainda vai se preocupar em falar para a gente quais são os sujeitos do crime, quem é que pode praticar esse crime, porque são todos crimes próprios, tanto na lei antiga quanto na nova, né? Só autoridades vão poder praticar. E não é que a lei antiga não definia. Ela definia, mas era uma forma meio desorganizada, sabe? Primeiro ela fala o que é crime e depois ela fala quem pode praticar. Enfim, é meio desorganizada mesmo. E nisso, a nova lei foi ótima, pessoal. Ela trouxe tudo bem mais definido. Depois de falar dos sujeitos do crime, a nova lei fala da ação penal. Enquanto que a lei antiga, depois de falar dos atos, né? Vai, então, só depois disso, definir as autoridades. Depois, a nova lei fala dos efeitos da condenação e das penas. Então, quais são os possíveis efeitos que vai poder surtir desses crimes? E a antiga, mais ou menos nessa mesma faixa ali de artigos, fala das sanções também, mas todas organizadas juntas. E ali, em seguida, ele fala das sanções de natureza civil e administrativa. E a lei antiga fala da ação penal, né? Como a nova já falou mais lá pra cima. E só, então, lá no finalzinho da lei, é que a nova lei vem falar dos crimes e das penas. Então, a gente vê aqui, realmente, uma estrutura mais lógica, né? Aquilo que, por exemplo, o Código Penal faz, pessoal. O Código Penal, primeiro, ele não tem toda aquela parte geral que traz aquela teoria falando, né, de possíveis penas e só depois ele traz os crimes. Essa nova lei seguiu essa mesma estrutura. Uma coisa mais organizada, diferente da lei antiga. Então, a gente pode observar isso aqui e façam isso. Abram as duas leis pelo site do Planalto mesmo pode ser e vocês vão ver já uma diferença, assim, gritante de olhar pra lei. Você vê que uma é um monte de artigo jogado, né? No caso, a lei antiga. E a lei nova, ela é toda dividida, bem organizada. Então, a gente tem, realmente, assim, um melhor zelo pela técnica nessa nova lei que já é uma das grandes vitórias dela. Essa, então, como eu já disse, né, de novo, pra vocês entenderem isso, essa nova lei, ela é mais organizada, mais definida. E o que eu queria dizer pra vocês? Como é uma nova lei, vocês podem ter certeza que ela vai ser cobrada na sua prova. Ela já era cobrada muito, a lei antiga sempre caía, até, talvez, por ser uma lei meio desorganizada. Os examinadores, eles gostam de pegar essas coisas meio complicadas, né? Então, agora que mudou, com certeza, eles vão querer cobrar muito. Então, a gente tem, sim, essa expectativa de que ela vá ser cobrada. E como ela vai ser cobrada, provavelmente, pessoal? Muito provavelmente, ela vai vir cobrando a literalidade da lei. Porque quando a lei é editada, ainda tá um pouco recente, pessoal, não tem tantas discussões doutrinárias, ou enfim. Os tribunais não definiram nada muito ainda sobre aquilo, então, eles ficam mais focados no texto da lei. E é isso que a gente vai estudar. A gente vai analisar todos os artigos, um por um, todos os crimes, e depois, no final, eu falo com vocês um pouquinho sobre as mudanças com relação à lei antiga. Porque é sempre nessas mudanças que eles pegam para colocar as questões, né? Porque aí, vai que você se confunde, né? Enfim, eles podem fazer isso. Então, a gente vai fazer essa análise artigo por artigo, e eu começo com vocês na próxima aula, então, a já analisar as disposições gerais. Aguardo vocês!